Bem, de volta com a lei de organização e divisão judiciárias, de volta para falarmos agora do artigo 14A e do artigo 15. Artigo 15, uma questão aí não muito importante, tá? O importante mesmo aqui é o artigo 14A, foi incluído pela lei complementar número 135 barra 2014 e provavelmente constará da prova de vocês. Então atenção, todos vocês interessados aí no concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vejam o que determina a lei complementar número 59, a lei de organização e divisão judiciárias no seu artigo 14A, tá? O presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até quatro juízes de direito para servirem como auxiliares da presidência e um para cada vice-presidência, os quais ficarão afastados de suas funções sem prejuízo da antiguidade e do direito à promoção. Então, a partir do momento que o presidente me escolhe como um juiz auxiliar da presidência, eu saio lá da minha função de juiz de direito junto à primeira instância, junto à justiça de primeira instância e vou trabalhar com o presidente no Tribunal de Justiça. Então percebam que sejam os juízes que auxiliam o presidente, seja o juiz que auxilia cada vice-presidente, eles ficam afastados do exercício da função jurisdicional em primeira instância e eles precisam ir para o Tribunal de Justiça para o assessoramento, para o auxílio dos respectivos cargos de direção, tá? Então é importante, o que a gente precisa perceber, ó, é o que eu já coloquei no esquema mais uma vez para vocês, tá? Falei, ó, dessa possibilidade de convocação, qual é a autoridade que pode convocar o presidente do TJ, inclusive com relação aos auxiliares de cada vice-presidência. É o presidente do TJ quem convoca. E não é uma obrigação, é uma possibilidade. O texto da lei é claríssimo, tá? O presidente do TJ poderá convocar até quatro juízes. Na hora que o concurso, na hora que a prova falar até quatro juízes, são os auxiliares do presidente. São os juízes auxiliares da presidência, tá? Ah, e quando o concurso falar com relação a cada vice-presidência, aí eu tenho que lembrar que o presidente do TJ poderá convocar um juiz para cada vice-presidente, para cada vice-presidência. Então eu vou ter o juiz auxiliar da primeira vice, o juiz auxiliar da segunda vice, o juiz auxiliar da terceira vice-presidência, tá? Lembrando que eles ficam afastados do exercício da jurisdição na justiça de primeira instância. Eles deixam lá a sua função de juiz de primeira instância e passam a atuar como auxiliares no Tribunal de Justiça. Ou auxiliando o presidente, ou auxiliando cada vice-presidente, cada vice-presidência. Aí, naturalmente, qual o questionamento que surge, ó? E que provavelmente o examinador vai explorar, tá? E o corregedor? Quem já estudou, né, a matéria há mais tempo aí, ó, principalmente aquele curso antigo, meu, antigo, entre aspas, né, de lei, sobre a lei de organização e divisão judiciárias, presente aí no YouTube desde 2012 barra 2013, eu falava, ah, não, mas o corregedor já tem os seus juízes auxiliares da corregedoria. E é verdade. O artigo 26, parágrafo 1º, ele sempre trouxe, né, essa questão. Sempre quando a gente falava ali e fala do corregedor-geral de justiça, o corregedor-geral de justiça já tem, né, os juízes auxiliares da corregedoria. E eles continuam existindo. Então, o corregedor continua tendo os juízes auxiliares da corregedoria. Tá no artigo 26, parágrafo 1º. Pra quem assistiu o curso anterior, ó, só uma modificação. Antigamente eram 8, até 8. Agora são até 10 juízes auxiliares da corregedoria. A gente vai estudar isso detalhadamente lá no artigo 26, parágrafo 1º. Então, percebam que todos os cargos de direção no TJMG, a partir de agora, eles contam com juízes de direito que ficam afastados ali, né, da sua respectiva função, né, na justiça de primeira instância e passam a trabalhar como auxiliares dos cargos de direção no tribunal de justiça, tá? O presidente tem 4 até 4, lembrando que é sempre uma possibilidade, o presidente tem até 4, cada vice-presidente, né, vai ter ali, ó, um caso aconteça, né, a respectiva convocação, tá? E o corregedor tem até 10. Então, é a típica questão sobre a lei de organização e divisão judiciárias que vocês podem encontrar no dia do concurso, tá? Então, é só lembrar, ó, presidente até 4, corregedor até 10, tá? E quando eu falo de cada vice-presidente, tá, até um, né, até um, um vice-presidente, né, um juiz auxiliar para cada vice-presidente em termos práticos, né, em termos aí de compreensão dessa regra presente no artigo 14A. Só que tem um detalhezinho importantíssimo também, ó, pode fazer um asterisco aí no parágrafo único do artigo 14A. Olha só o texto do parágrafo único do artigo 14A, ó. O presidente do tribunal poderá convocar juízes auxiliares acima do limite previsto no CAPT, desde que se justifique a medida após autorização do órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional, né, pertinente. Vou repetir aqui, ó, o presidente do tribunal poderá convocar juízes auxiliares acima do limite previsto no CAPT, desde que se justifique a medida após autorização do órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente, né, ou seja, se tiver a justificativa e de acordo com a legislação nacional pertinente, por exemplo, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, eu posso ter um número além daquele estabelecido no CAPT. Aí eu fico sem entender o seguinte, pra que colocaram até, né? Não precisava ter colocado até então, mas tudo bem, tá? No texto da lei tá até 4, mas você sempre lembrar que esse até 4, ele pode ser superado, né? Então eu posso ter 5, 6, 7, 8, vai depender da justificativa. Aqui, ó, quando fala 1 pra cada vice-presidência, pode ser mais de 1 também, desde que exista a respectiva justificativa, tá? Então percebam que, na verdade, o artigo 14A, ele institui um parâmetro e não um teto, tá? É um teto até, mas, né, que em termos práticos pode ser superado, caso eu tenha aí, né, uma necessidade, caso eu tenha uma justificativa. Então, na verdade, na verdade, nós estamos diante de um parâmetro e não de um teto em si, tá? Mas como a questão, muitas vezes, no concurso de vocês é aquela questão, copiou, colou o texto da legislação, tá? Então, ó, se atenham no texto da lei, tem sim até 4, tá? Aqui, quando fala, é 1 pra cada vice-presidente. Quando fala do corregidor aqui, é até 10 juízes auxiliares da corregidoria, tá? A gente vai ver que lá no juiz auxiliar da corregidoria é teto mesmo, é até 10. Não tem como ele convocar mais de 10, não, tá? Então, percebam que essa possibilidade de aumentar a referência, 1 pra cada vice e 4 ali pra presidência, é só com relação a esses auxiliares da presidência e de cada vice-presidência, tá? Pra corregidoria, lá é sempre até 10 juízes auxiliares da corregidoria, tá? Bem, artigo 15, pra gente finalizar a nossa aula, ó, A competência e as atribuições do presidente, dos vice-presidentes e do corregidor-geral de justiça serão estabelecidas no regimento interno do Tribunal de Justiça. Então, eu tô falando justamente das competências de cada cargo de direção previstas no regimento interno do TJ. Já tem aí, né, todas essas aulas minhas referentes à competência dos cargos de direção no regimento interno. Basta acompanhar, ok? Então, ó, com isso a gente finaliza a presente aula. Vimos o artigo 14A, o artigo 15, tá? Então, gente, ó, estudem, planejem os seus estudos, não deem atenção pra noticiário, pra certas conversas aí que estão acontecendo. Ah, não vai ter o concurso. Vai nessa que não vai ter o concurso pra vocês verem onde que vai, né, onde vocês irão parar em termos práticos, tá? O importante numa preparação pra concurso é você se preparar com antecedência, de forma organizada, planejada. Então, pode estudar que esse concurso do Tribunal de Justiça vai sair, tá? Então, atenção sempre aí, né, planejem os seus estudos, esquematizem a matéria no seu caderno, acompanhem as playlists da Editora Atualizar, faça o que você precisa fazer em termos práticos aí pra conquistar a sua vaga dentro do Tribunal de Justiça, tá? Obrigado! Até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas sobre a lei de organização e divisão judiciárias do Estado. de Minas Gerais.